Quero falar com você que, como eu, não aguenta mais promessas e corrupção. E para mudar de verdade, neste domingo precisamos renovar. Por isso, peço seu voto para deputado estadual, Dr. Rafael Camargo, 15154. Sou médico e político ficha limpa, o que não deveria ser mérito e sim responsabilidade de todos. Mas no Brasil, onde os ratos comem o dinheiro público e a festa parece não ter hora para acabar, votar certo virou dever da população honesta. Estamos esquecidos e abandonados pelo governo do Estado há 25 anos. E prova disso são as filas das consultas, exames e cirurgias no SUS, colocando em risco a saúde e a vida do povo de Limeira e região. Como médico e atendendo a população há 11 anos, tenho total conhecimento de como resolver esses problemas, com planejamento preventivo, modernização e mutirões da saúde. Vejam nossas escolas públicas, professores desvalorizados, com salários miseráveis. Como pode um professor ganhar 12 reais bruto hora-aula, apanhar e ser ameaçado dentro da sala de aula, e alunos passarem de ano sem saber ler e escrever, sem saber fazer conta. E pior, os que estão no poder não falam nada. E tudo isso graças à aprovação continuada, a qual irei lutar arduamente para acabar. Precisamos corrigir a educação, valorizando o professor, implementando o modelo de qualidade SESI grátis, e para todos em toda a rede estadual. Mais de 300 mil empresas fecharam nos últimos 3 anos, 15 milhões de desempregados no país, além da falta de investimento em grandes obras vitais em nossa cidade e região. Temos que mostrar para os governantes que não é o povo que deve trabalhar para o governo, e sim o governo trabalhar para o povo. Conto com o seu voto, apoio e divulgação. Quem me conhece sabe o meu compromisso com o trabalho. Por isso eu peço o seu voto. Dr. Rafael Camargo, candidato a deputado estadual, número 15154. Eu conto com você e você também pode contar comigo.